Arraiar de Saveiros aqui na Automotors. Gente, loja novinha, tá linda, né, Wisner? É isso aí, Carol. E essa semana preparamos ofertas pra latas especiais, viu? Arraiar de Saveiros. Então, bora começar. Essa aqui? Vamos lá. Essa aqui é pra quem quer pra trabalho, tá? É a Saveiro Robust 2019, por R$ 75.900. Pra quem quer, Carol, uma Saveiro mais esportiva, a gente tem ela em duas cores, essa famosa Saveiro Cross, né? É 2019. Temos elas na cor prata e na cor branca. Tá todas elas com a mesma configuração. Ah, não quero a modelo novo, quero a 2016. Tem também ela na cor preta, por R$ 78.900. E tá tudo novinha, né, Wisner? Justamente. Só a Saveirinha top. E por final, temos essa 2017 Cross também, R$ 85.900, Carol. E aquelas condições mega especiais. As condições pra lá de especiais. Auto Motors. A sua concessionária multimercas.